Eu tenho uma grande novidade pra você que tem seu canal Dark, gosta de fazer conteúdos utilizando a voz sintética, ter vergonha de narrar os seus vídeos, principalmente pra você que faz tudo pelo celular. Uma das maiores dificuldades pra quem cria conteúdo com voz sintética é conseguir fazer isso pelo celular. Pra você que faz no PC, tem seu celular, dá pra fazer. E pra quem faz diretamente no celular, melhor ainda. Porque você vai ter todas as vozes sintéticas da Azurri e mais outras opções, tá? Eu tô falando todas entre as novas que saíram também, tá certo? Então, além de ter todas as vozes da Azurri, você também vai ter muito mais opções de voz sintética. Eu já quero deixar claro pra você que esse vídeo não é patrocinado, tá certo? É apenas mesmo um vídeo pra poder eu te ajudar. Bom, o aplicativo que eu vou mostrar pra você, que dá pra você fazer isso pelo celular, já salvar o arquivo MP3, é um aplicativo que eu já falei aqui no canal antes, que é a voz do narrador. Porém, eles adicionaram as novas vozes sintéticas, além de ter mais uma surpresinha aí que eu vou mostrar pra você, tá bom? Vamos lá. Eu tô aqui na tela do meu computador, porque eu tô utilizando um emulador pra mostrar esse aplicativo pra você, tá? Mas você pode instalar ele diretamente no seu celular, e eu posso até mostrar pra você, porque não muda nada, tá? O aplicativo do celular e do computador é a mesma coisa. A diferença é só porque eu dei preferência pra fazer pelo computador, porque fica mais fácil aqui pra mim gravar, né? Eu tenho essa opção, então beleza, eu escolhi ela. Deixa eu fechar aqui no celular pra não ficar barulho aqui pra gente, beleza? Então é o seguinte, você vai clicar no seu aplicativo a voz do narrador, assim que você instalar ele, ele vai estar ali uma outra voz, né? Você vai vir aqui nesse servidor, servidor Goku, mais efeitos, mais vídeo, AI, né? Ou inteligência artificial, que é AI e IA, dá tudo a mesma coisa. Um é inglês e o outro em português só faz inverter. Bacana, você vai ter que selecionar esse servidor, tá bom? Então, já aproveitando aqui também, eu vou te dar uma dica super top, ó. Nesse primeiro servidor aqui chamado Charizard, tá? Tem essa voz da Isabela aqui, ó, que é excelente, tá? Muito boa mesmo, muito boa. Deixa eu só deixar ela aqui pra te mostrar rapidinho, que eu já vou te mostrar as vozes aí. Lembrando, tá, que ele tem algumas publicidades, então você precisa estar fechando ali e tal, a não ser que você queira pagar a mensalidade, tá? Clicando aqui, ó, você vai ver aí o valor, beleza? É cinco reais apenas, é barato, tá? Não é patrocinado o vídeo, não. É só porque eu acho que é bem barato mesmo, tá certo? Vamos lá, ó. Eu deixei um texto aqui, tá, tá naquela Isabela, só pra você dar uma olhada. Vamos lá, o direto ao assunto, mas a voz é boa. Vamos lá, deixa eu ir aqui, ó, servidor, tá, novamente. Esse aqui, ó, Goku. Nesse servidor Goku, você vai deixar na língua português do Brasil, não esquece, tá? É português do Brasil. E aqui, olha o tanto de voz, olha. É muita, muita opção de voz sintética. Porém, as mais realistas são da Azurri, tá? E aqui já tem, ó. Essa aqui também é muito boa, tá? Daqui a pouco eu já te mostro ela, a voz do Malvadão. Você deve lembrar dela lá do TikTok. Se você lembra aí, coloca aí pra mim nos comentários, tá? Eu quero saber se você já viu essa voz aí do Malvadão, tá? É no TikTok. Beleza, então. Tem a voz do Antônio, né, da Francisca e as novas vozes da Azurri, tá? Brenda, Donato, Elza, Fábio, Giovanna, Humberto, Júlio. Essa do Júlio aqui é muito boa. Eu vou selecionar ela. É, vou voltar lá. Aqui eu tenho um pequeno texto. Eu vou fazer um pequeno teste pra você. Não vou mostrar todas, porque eu acho que não tem necessidade, né? O vídeo vai ficar muito longo. Apesar que teve um vídeo que eu mostrei falando que tinha as vozes e não mostrei as vozes, a galera começou a dar dislike. Tem uns seis dislikes lá. O botão de like do meu canal estava quebrado. Dá uma olhadinha aí se já consertou, por favor. E aí? Você conseguiu? Como vocês viram, é uma voz muito realista, muito boa mesmo, de excelente qualidade. Eu vou só mostrar uma feminina pra não dizer que eu sou um cara chato, né? Meu, o cara não mostra. É, fazer o quê, né? Ó, vamos lá. Tem uma voz que eu tô utilizando ela muito, bastante mesmo assim, em um canal que eu tenho, né? Um canal Dark aí, eu não revelei pra ninguém. É um canal Dark de futebol, tá? É notícias de futebol. Mas tudo bem, eu vou escolher ela aqui. Cadê? É essa voz aqui, ó. Da Giovanna. É, eu vou clicar aqui no botãozinho do play. É uma excelente opção. Ah tá, eu esqueci o que eu ia falar pra você, né? Pra mostrar a voz do malvadão. Eu vou mostrar aqui, tá? Vamos lá, deixa eu só clicar aqui novamente. Giovanna. É, aqui ó. Essa aqui eu nunca apresentei no canal, tá? Exclusivo, exclusivo. Primeira vez que eu vou mostrar essa voz aqui no canal. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar um play aqui pra vocês darem uma olhada. O botão de like do meu canal estava quebrado. Dá uma olhadinha. Se já consertou, por favor. E aí, você conseguiu. É uma voz assim, meio assustadora, né? Realmente, essa daí se enquadra no termo Dark. Bom, e como vocês viram aqui as vozes, tá? É, agora como é que você faz pra salvar? Bom, você vai vir aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, tá? No seu celular. Você vai clicar. E vai vir aqui, ó. Salvar no celular. Eu tô usando um emulador, tá bom? Mas no caso aqui, ó. Você vai clicar em salvar no celular. E aí, você vai escrever o nome lá, né? Do seu arquivo. E vai escolher o local onde você vai salvar. Lembrando, eu não estou pelo celular, tá? Eu tô pelo... Pelo... Emulador, tá? Eu tô pelo emulador. Não tô pelo celular. Então, você vai ter que escrever o nome. Certinho. Aí, você vai salvar em um lugar que fica fácil pra você lembrar. E aí, é só você fazer um bom uso dessa ferramenta, que é o aplicativo A Voz do Narrador. Bom, é isso aí. É... Dá uma assistida nesses vídeos que eu tô deixando pra você aqui. Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Fui! E aí, você vai fazer um bom uso da ferramenta, que é o aplicativo A Voz do Narrador.